Triciclos de carga Fusco Motosegura, tô aqui com o Marcos, beleza? Tudo bem, Mauro? Até porque a empresa líder no mercado são mais de 18 anos, 100% homologada, certificada ISO 9001 e atende todo o Brasil, né Marcos? Isso mesmo, sucesso de vendas com mais de 13 mil triciclos vendidos, levando economia e segurança pra você. Até porque tá muito caro a gasolina, né? E com os triciclos Fusco Motosegura você faz até 30 km por litro e carrega 300 kg de carga. Isso mesmo, Mauro. É menos de 25 centavos por quilômetro rodado. É economia e dinheiro no seu bolso. É a solução inteligente pra você que faz entregas ou coletas urbanas. O modelo certo pro seu segmento tá aqui. Quais tipos tem? Tem triciclos pra gás e água, supermercado, adegas, pet shop, rações, coleta de lixo, agro e muito mais. São triciclos a partir de 25 mil e 500 reais, financiados em até 48 vezes pelo Santander. E esse mês tem Black Friday, hein? Não percam. Vai ter live também, Marcos? Vai ter live. Faremos um show ao vivo na próxima sexta-feira, dia 26 do 11. Solicite o seu contato porque terão ofertas exclusivas pra você. E show ao vivo também. Fuscomotosegura.com.br ou ligue 0800-878-2110. Triciclos de carga. Fusco Motosegura. É, Motosegura tem o apoio do WebMotor Santander, né, Marcos? Santander Financiamentos. Sensacional a ideia. Vem economizar com a Fusco, hein? Isso aí.